Eu já não sei mais o que passa por meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você Enquanto mais tento fugir ou me aproximo mais Não tem mais jeito, já se for razão, fico pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou ser assim Eu penso em desistir e ela diz que não Explode você, baby! Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procura entre os outros o inventor dos amores E espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu vitor e não o seu escravo E espero que essa paixão não tenha ponto final Se não quer, se não mais eu vou O embaixador E se eu me entregar, será que vai voltar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou ser assim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procura entre os outros o inventor dos amores E espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu vitor e não o seu escravo E espero que essa paixão não tenha ponto final Meu coração apaixonado Meu coração apaixonado Espero que essa paixão Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu vitor e não o seu escravo E espero que essa paixão não tenha ponto final Se eu não quer Eu quero te amar e também quero ser amado Tchau, tchau.